Vamos falar sobre a Operação Javier? O que foi a Operação Javier original e o que foi a Operação Javier em Resident Evil 4 Remake? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai dedicar a falar um pouquinho sobre o que foi a Operação Javier em Resident Evil. A gente tem duas versões dessa Operação Javier. A gente tem a versão original clássica, que é do jogo Resident Evil The Dark Side Chronicles. E a gente tem a versão do Resident Evil 4 Remake de 2023. Mas antes da gente começar o papo, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito. Se você puder também usar a ferramenta Hypar, que o YouTube disponibiliza pro nosso canal também ajuda demais. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no canal, considere se tornar membro a partir de R$2,99 por mês. E aí você vai ter vários benefícios e eu acho que o principal deles é garantir a continuidade do nosso canal aqui. Então vamos primeiro falar um pouquinho aqui sobre a Operação Javier clássica, ou seja, a versão do The Dark Side Chronicles. Essa missão mostra Leon e Krauser se conhecendo, se encontrando pela primeira vez, dois anos antes dos eventos de Resident Evil 4, em uma missão em que eles teriam que encontrar e prender um Lorde das Drogas da América do Sul, chamado Javier Hidalgo. Mas por que eles estavam tão atrás do Javier Hidalgo? Só por causa das drogas? Não! O problema é que o Javier Hidalgo, ele tinha contatos e ele tinha um fornecedor ligado à Umbrella. Então ele tava recebendo vírus e armas biológicas pra uso ali dentro daquela fortaleza dele. E a gente tá falando de um contexto em que a Umbrella, ela tava numa fase de ser desmantelada totalmente. E a gente vê esse desmantelamento da Umbrella acontecendo também em outro jogo on rails de Resident Evil, que é o The Umbrella Chronicles, e tem um cenário chamado The Umbrella's End, ou seja, o fim da Umbrella. O cenário Umbrella's End, inclusive, se passa em fevereiro de 2003, ou seja, talvez alguns meses ali de diferença em relação à Operação Javier do Darkside Chronicles. Eu vou deixar um link pra vocês lerem aqui embaixo, na descrição, sobre a Operação Javier original, de acordo com uma enciclopédia oficial de Resident Evil, chamada Resident Evil Archives, no caso, o volume 2. A gente tem ele traduzido completo no nosso site, que é o ResidentEvilDatabase.com, não só o volume 2, mas também o volume 1 do Archives, e eu vou deixar pra vocês. Mas eu queria dedicar só pra ler aqui o comecinho da premissa da Operação Javier do Darkside Chronicles, do jogo original. O ano era 2002, e Leon S. Kennedy e Jack Krauser haviam chegado a uma pequena vila na América do Sul. Eles estavam procurando um ex-pesquisador da Umbrella, que dizia estar em contato com um poderoso traficante de drogas chamado Javier Hidalgo. Javier, um dia, exercera significante controle político na região, mas, recentemente, havia desaparecido. Eles estavam em busca do Javier, pra eles poderem, primeiro, descobrir o que aconteceu com ele, e, segundo, encontrar esse contato da Umbrella, quem é que tá fornecendo armas biológicas pra esse cara e por quê? Spoiler, basicamente, o Javier tinha uma esposa, que tinha uma doença muito grave, e ele tentou usar o T-Virus como um tratamento alternativo, porque ela já não tinha mais resposta a nenhum tratamento convencional. A Hilda, que é a esposa dele, acabou falecendo dessa doença, mas ela acabou se tornando um monstro, por causa do uso do T-Virus no organismo dela. Depois, a filha do casal, que é a Manuela Hidalgo, ela também acabou desenvolvendo a mesma doença que a mãe. E aí, o Javier, já sabendo o destino que, provavelmente, a filha ia ter, e ele, como uma pessoa com muitos recursos, né, por ser o Lorde das Drogas e com grande influência política na região também, ele acaba pedindo aos seus contatos que conseguissem um novo tratamento alternativo. E foi aí que ele foi usar o T-Veronica, que é o mesmo vírus usado por Alexia Ashford em si mesma. Só que você lembra o que aconteceu com a Alexia e com o pai dela também? O Alexander Ashford foi a primeira cobaia para o T-Veronica que a Alexia estava desenvolvendo. O Alexander era o pai deles, né, e eles estavam bem bravos com o pai, porque eles foram resultado de experimento para que não eles fossem crianças amadas e foram geradas para isso, mas para fazer o que o pai foi incapaz de fazer, que era restaurar a glória da família Ashford. Mas voltando aqui entre a Alexia e Manuela. O Alexander, ele foi a primeira cobaia, a Alexia injetou o vírus nele, e ele acabou se tornando aquela criatura que a gente vê na base da Antártida, da Umbrella, do Corde Verônica. Então ele se tornou o que a gente chama de Nosferato, que na verdade os trabalhadores da fábrica ali do complexo chamavam de Nosferato. E a Alexia, para contornar o que o pai dela se tornou, aquele monstro, primeiro ela decide injetar nela mesma o vírus, e ela decide se manter em sono criogênico por 15 anos. Só que quando o Javier começou a administrar o tio Verônica na filha dele, ela se recusou a ficar esses 15 anos em sono criogênico. E mesmo assim, apesar dela ter uma atadura no braço, que era para esconder um pedaço do que a mutação estava começando a fazer com ela, no fim do jogo, a gente descobre que Manoela tem muito mais controle, e talvez alguma coisa ali no corpo dela seja diferente em relação à Alexia, que ela começou a fazer uso do tio Verônica, um uso moderado, porque tem dois finais no jogo, se você usar demais o vírus, ela morre, os poderes do vírus, ela morre, mas se você usar moderadamente, ela sobrevive. Então ela fazendo esse uso moderado, ela não precisaria ficar esses 15 anos em sono criogênico. Enfim, de qualquer maneira, a Manoela sobrevive, e o Krauser, ele é ferido nessa missão. Ele fica com o braço ferido, depois que ele e o Leon enfrentam a Hilda, que é a mãe da Manoela transformada num monstro. E o Krauser, ele nem ligava para esse negócio de arma biológica, ele duvidava bastante disso, e de, ah, imagina, ficar usando vírus para criar super soldado, arma biológica para criar guarda-costas, que diabo é isso, sabe? Mas quando ele vê tudo o que acontece com a Manoela, ele fica obcecado, ele fica fascinado, e ele vai atrás de descobrir quem era o contato do Javier. E esse contato do Javier era ninguém menos que o Hester, então, por isso, que no Resident Evil 4, a gente descobre que o Hester e Krauser estão trabalhando juntos. E o objetivo do Krauser é justamente, primeiro, reaver o seu braço que ficou ferido, e por causa disso, ele acabou sendo exonerado do governo americano, e aquilo era a vida dele. E para conseguir a confiança do Saddler, ele acaba raptando a Ashley, e assim ele acaba recebendo uma plaga-controle. Mas ele era um agente duplo, ele estava trabalhando para o Saddler, dos Luas Iluminados, mas também para o Hester, para conseguir uma amostra da plaga-controle. No jogo clássico, o Krauser, ele é motivado, primeiro, por causa desse ferimento no braço, e também ele tem um sentimento ali de vingança também, porque a gente sabe que o plano dos Luas Iluminados é espalhar a fé, só que não, né? É espalhar a influência deles, começando pelos Estados Unidos, começando ali pelo presidente, então, seria de dentro para fora. E o Krauser foi exonerado do governo americano, então, ele não estava muito feliz ali com os caras. Então, digamos que juntou a fome com a vontade de comer, e aí o Krauser se viu numa posição em que, cara, eu já perdi tudo mesmo, então, eu vou atrás desse Wesker, eu vou ajudar ele no que for preciso. Para isso, ele forja a morte dele, então, ele começa a agir nas sombras, tanto que no Resident Evil 4 original, ele fala para o Leon, eu morri num acidente de helicóptero, dois anos atrás, foi isso que te disseram, né? Agora, vamos partir para o que foi a Operação Javier no Resident Evil 4 Remake, e para vocês entenderem um pouquinho, eu vou deixar um corte aqui da primeira live que eu fiz aqui no canal, para vocês verem a leitura do arquivo que a gente encontra a respeito da Operação Javier, porque a gente tem um arquivo que resume o que foi a Operação Javier muito nitidamente, muito claramente, para não restar nenhum tipo de dúvida. Essas são as tags, né, dos carinhas que morreram na Operação Javier. Arquivo do caso, lá, 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 Operação Javier, poucas pessoas já ouviram esse nome, mesmo nos postos mais altos do governo americano, e compreensivelmente, a operação nunca foi revelada ao público, foi feita em segredo, e depois acabou sendo abandonada. O motivo era desumana demais. Tudo começou em 2002, quando uma pequena unidade das Forças Especiais dos Estados Unidos foi enviada para se infiltrar em uma área da América do Sul. Sua missão era acabar com os cartéis de drogas. A operação toda levou alguns anos para ser preparada, e apenas soldados de elite foram escolhidos para participar. Não sei se a missão fracassou ou teve êxito, mas sei do destino dos soldados de elite depois que tudo acabou. Aparentemente, a unidade inteira foi exterminada, exceto o oficial comandante, Major Krauser, e não pelos cartéis, mas pelos Estados Unidos. Não deveria ser difícil extrair uma única unidade isolada, bastaria um único helicóptero, mas por algum motivo o exército não agiu. Há boatos de que a decisão foi resultado de uma disputa de poder entre as altas patentes, outros dizem que foi instrução direta do próprio presidente da época. Mas, já que tudo foi acobertado, nunca saberemos a verdade. Só tenho certeza de uma coisa, o governo dos Estados Unidos deixou aquelas pessoas morrerem, jovens corajosos que dedicaram suas vidas a proteger seu país. Quero expor esse crime, não por ser minha responsabilidade como repórter, mas por ser meu dever como americano. Observação 1. Esse documento trata da Operação Javier e foi escrito por uma jornalista americana chamada... chamada... Observação 2. Este artigo nunca será publicado. A situação com... já foi resolvida. Essa jornalista está por tudo... Ela é nosso Léo Dias, né, gente? Do mundo de Resident Evil, né? Eu acredito que seja a Alyssa, gente. Bom, a primeira diferença que a gente tem entre as duas Operações Javier é que, na Operação do Jogo Clássico, Leon e Krauser se conheceram ali. foi o único contato que eles tiveram juntos e eles trabalharam só eles dois nessa missão da Operação Javier Clássica. Eram só os dois. E eu acho isso bem coerente, inclusive, quando a gente fala do próprio Leon falando no filme Degeneração, por exemplo, que ele fala, ó, vai eu, você e você, que ele fala ali pro Glenn e também pra Angela, pra que eles fossem só os três dentro do aeroporto, onde acontece a animação do Resident Evil Degeneração, na verdade, a maior parte do Resident Evil Degeneração. Justamente porque quanto mais pessoas, mais chances de você ter infectados. Já no Remake, eles já se conheciam porque o Krauser foi a pessoa que ensinou pro Leon tudo que ele sabe. Então, todas as, todos os traquejos ali com faca, todas as habilidades de sobrevivência, de luta, de combate corpo a corpo, quem ensinou no Remake que foi o Krauser. E como vocês puderam perceber, esse arquivo que foi lido no trecho do vídeo que eu acabei de postar pra vocês aqui, ele é um arquivo muito claro. Ele não é um arquivo do governo, ou seja, ele é um arquivo em que pessoas fizeram ali uma investigação. E esse arquivo, ele tá dentro da tenda do Krauser, dentro do cenário dele, como quem diz, essa é a verdade nua e crua. Ou seja, ele tá considerando que a pessoa que escreveu aquele artigo é uma pessoa que ele pode ter como confiança, uma pessoa que que tá do lado dele. Então, eu acho que o arquivo, ele é bem claro. A Operação Javier, no Resident Evil 4 Remake, no universo do Remake, deixando isso bem claro, foi uma operação pra combate de cartel de droga. Não tem nenhum envolvimento de bioterrorismo nisso. em momento nenhum dá a entender que tem bioterrorismo. Muito pelo contrário. O que dá a entender é que uma tropa inteira foi mandada pra combater os cartéis de drogas na América do Sul e várias pessoas morreram por negligência do governo. Não se fala que foi usado a arma biológica. E por ser algo, uma investigação de uma jornalista que a gente especula, a gente teoriza dentro da nossa cabecinha, seria a Lisa Ashcroft do Outbreak, a gente especula que ela investigou, que ela foi a fundo nessa história e ela não cita em momento nenhum o uso de arma biológica. Foi o caso do tipo o governo foi negligente, deixou essas pessoas morrerem. E depois a gente vê até as tags desses soldados que morreram em cima de uma mesinha. a gente vê as tags, aquelas dog tags, aquelas correntinhas dos soldados que morreram nessa Operação Javier. E o Leon estava lá! O Leon estava lá também! E quando ele vai conversar com o Krauser, ele também não cita a arma biológica, ele não fala nada de arma biológica. A única coisa que ele fala pro Krauser é você está fazendo tudo isso por vingança, parça? Só pra se vingar do governo americano é sério mesmo? E o Krauser responde dizendo que na selva, que é realmente onde ele acabou lidando ali em conflito com os caras de cartéis de drogas, porque, gente, esses caras têm ali guerrilhas escondidas e tudo mais, ainda mais que pra japonês a América do Sul é uma selva. Pra eles é isso, assim, sabe? A gente fala espanhol e a gente mora na selva, né? Então quando ele fala lá naquela selva eu tive uma epifania sobre poder, ele está falando justamente sobre o poder que os governos têm, cara, de tipo assim, eu decido quem morre e quem vive, eu decido quando eu vou resgatar, se eu vou resgatar ou não. Então, quando ele fala sobre poder, no caso, é isso, é uma coisa de sobrevive quem pode mais, sobrevive o mais forte, inclusive é uma lei da selva, né? A lei do mais forte. Em momento algum eles dão a entender que houve bioterrorismo. Momento algum. E eles estão dentro de um contexto de bioterrorismo. E eles não falariam? Se tivesse acontecido, eles não falariam? E uma outra evidência também que a gente tem de que a Operação Javier é completamente diferente na versão clássica e também na sua versão original é que o Crossword não trabalha pro Asker. Quem trabalha pro Asker ali é somente a Ada. A única coisa que o Asker vai fazer no fim do Separate Ways que é a DLC do Resident Evil 4 Remake é ter resgatado o corpo do Krauser porque ele tava monitorando o Krauser depois que ele viu ali o Krauser em contato com o Saddler. Ele pega depois o corpo do Krauser depois da batalha que o Krauser tem com o Leon. Eu acho que talvez o que a Capcom esteja pensando é ai gente não tem por que abordar uma operação que aconteceu num jogo que ficou restrito ao Nintendo Wii e que depois foi portado pro Playstation 3 mas só pra quem tinha o movie porque jogar ele no controle era horrível. Talvez ela esteja pensando do tipo assim bom, o jogo tá lá pra quem quiser jogar a versão de Wii tá lá pra quem curte valeu mas aqui a gente vai simplificar as coisas a gente vai transformar a Operação Javier apenas em uma operação militar do governo americano combatendo cartéis de drogas. Seria uma operação Call of Duty enfim inclusive eu acredito que tenha servido muito pro Leon também ganhar bastante experiência em campo de batalha também então muito provavelmente ele era do esquadrão do Krauser né e ele foi acompanhando ali o seu Major né o Major Krauser ali e ganhando também experiência no campo de batalha com humanos também porque afinal de contas ele é um agente do governo americano então ele tem que lidar com as missões que o governo americano tem a lidar pra ele fazer é o famoso mandou a ordem tem que cumprir e pra fechar se você não acredita em mim e em todas as informações desse vídeo vamos então passar a palavra ao produtor do jogo que é o Hirabayashi-san em uma entrevista pra IGN em fevereiro desse ano ele deixou claro que a Operação Javier do remake não é a mesma coisa da versão do Darkseid ainda que ambas sejam canônicas assim como os jogos clássicos e seus remakes também o sejam como a gente já gastou o assunto aqui no canal em outras ocasiões ele disse o seguinte abre aspas o fato de a Operação Javier ter ocorrido é na verdade parte da atual história principal de Resident Evil no entanto quanto ao que era essa missão não é exatamente a mesma coisa que os eventos retratados em Resident Evil The Darkseid Chronicles fecha aspas para o Hirabayashi e aí muita gente queria uma DLC da Operação Javier no remake mas como não envolve armas biológicas eu acho que dificilmente viria e de qualquer forma não vem mais né gente Resident Evil 4 já ganhou a sua Gold Edition ou seja quando o jogo ganha a Gold Edition é uma versão completa é uma versão que já tem todos os conteúdos que saíram para ela então é isso não vai ter DLC da Operação Javier até onde a gente sabe porque até onde a gente sabe também versões Gold são essas versões completas foi a mesma coisa com Resident Evil 7 que ganhou Gold Edition do jogo base e todas as suas DLCs e a mesma coisa com o próprio Village que também ganhou uma versão Gold Edition deixando completa com as suas a sua a sua DLC e as suas expansões bom é isso gente comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse conteúdo se ele ajudou vocês a entenderem um pouquinho a diferença entre a Operação Javier do jogo clássico e a Operação Javier do Resident Evil 4 Remake também o que vocês acham dessas mudanças se vocês gostam da Operação Javier original se vocês gostaram que de repente eles deixaram mais simples porque eles têm feito isso nesses remakes eles têm simplificado vamos enxugar tem coisa que não precisa então vamos transformar em outra coisa ah e se alguém quiser jogar a Operação Javier arruma um Wii arruma um emulador arruma um PS3 com Move e vai ser feliz será que não é isso que a Capcom pensa? ai gente no fim as pessoas ainda esperam por uma Nemesis Edition uma Director's Cut do Resident Evil 3 Remake que é um jogo de 4 anos atrás e elas esperam uma operação uma DLC da Operação Javier também no Resident Evil 4 Remake um jogo que já vai para o seu segundo ano de lançamento já teve Gold Edition e tudo mais e é isso gente no fim é o modo Lady Gaga não vem mais e é para ser uma coisa pelo menos o que dá a entender aqui lendo os arquivos e se o arquivo é o que tem ali e eu acho que ele é bem explícito é o que tem ali é a mesma coisa na questão do gancho como que a Ada conseguiu o gancho do Resident Evil 2 Remake sendo que ela só consegue no Umbrella Chronicles e tudo no fim gente os Chronicles eles acabaram sendo jogos que estão sendo deixados para escanteio justamente talvez para colocar tudo no universo só e o que está ali deixa deixa ali vai continuar existindo quem quiser jogar joga quem não quiser não vai atrapalhar em nada sabe mas é isso a Operação Javier não vem mais ela não vem mais ela não vem mais gente não vem mais Brasil I'm devastated já diria Lady Gaga bom esse foi o vídeo de hoje gente espero que vocês tenham gostado espero que vocês não liguem muito a minha voz está falhando bastante que eu estou bem gripada mas eu acho que eu consegui passar as informações para vocês e se ficou alguma dúvida postem nos comentários que a gente te ajuda tanto eu quanto eu tenho certeza que a galera do canal também a gente se ajuda a nossa comunidade Database se ajuda eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo e tchau tchau